Carlão, mestre, só uma pergunta sobre a Moble. É desespero do mercado essa queda ou alguma notícia que influencia essa queda? Vai ter raquetada? Então, não vai ter raquetada porque não tem tanto caixa para fazer e ali eu teria que fazer um movimento mais agressivo e, se não me engano, o último preço pago não está tão distante. Deixa eu até ver aqui qual é o último preço pago ali na posição. Mas eu estou... O caixa também é apertado para fazer grandes movimentos e a posição da Moble é uma posição agressiva. Então, assim, eu teria que levantar fundo. O preço mais caro pago, mais barato aqui foi R$1,89. Então, está muito próximo. O preço fechou em R$1,91, então está muito próximo. Então, não tem o estímulo para sair levantando capital para entrar mais agressivo. Se continuar caindo, a gente pode vir a ter, sim. Mas não vi nada de notícia, não vi nada de relevante. É completamente fora da casinha. Queda absurda. Volume financeiro, volume monetário que não tem nenhum sentido, nenhum sentido. Está a zero de racional. Tanto é que foi o ativo chamando a atenção de hoje. Não vi qualquer, qualquer motivação para aquilo. Completamente desespero do mercado. E, como eu disse, R$1,89 foi o último preço pago. Então, eu preciso de um desconto a mais ali para ficar, de fato, interessado em fazer aumento de posição e, possivelmente, de forma relevante. Porque acaba precisando, como é uma posição relevante, acaba precisando de um pouco mais de caixa para isso. É possível que sim, mas vamos ver como é que evolui. Até o momento, assim, não tem nada que o preço está muito próximo do último preço pago, do preço mais barato pago. Então, não tem nada que chame ali, que me faça realizar pedaço de outro ativo para realocar, nem nada. Mas vamos ver como é que anda. É possível que tenha mais dias de derretimento. A gente pode vir a fazer o movimento.